Opa pessoal, beleza? No vídeo de hoje estarei mostrando o top 5 coisas que você precisa fazer para melhorar seu canal de animação. Ou seja, se você é um criador de conteúdo de animação no YouTube, esse vídeo é para você. Então, bora lá! Consistência A primeira coisa que você precisa fazer é manter a consistência no seu canal. Isso significa que você precisa ter uma programação regular de postagens, para que seus espectadores saibam quando esperar por novos conteúdos. Qualidade A qualidade do seu conteúdo é extremamente importante. E se certifique de que suas animações estão legais, bem feitas, e de que o áudio esteja claro e agradável de ouvir. E eu recomendo também que vocês façam thumbs e títulos que chamem a atenção, para que receba mais cliques e que engajem mais. Engajamento com a comunidade Interaja com seus inscritos e seguidores nas redes sociais e responda os comentários e mensagens que você recebe nesses lugares. E faça perguntas também para a sua audiência e crie enquetes para saber a opinião deles sobre o que você deve fazer em seguida. Colaborações Uma das melhores maneiras de crescer no YouTube, através do seu canal, é através de colaborações com outros criadores de conteúdo. E veja se eles estão abertos para colaborar, né? Não vamos obrigar a pessoa a colaborar contigo, né? Isso também pode ajudar para alcançar um público mais amplo. Marketing E finalmente, você precisa promover seu canal de animação. Compartilhe seus vídeos em redes sociais e use tags relevantes em suas postagens. Além disso, eu recomendo criar um trailer de canal atraente que mostre aos espectadores o que esperar do seu conteúdo, né? E tente usar todas as ferramentas possíveis para divulgar o seu conteúdo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E é isso. Obrigado por assistir e até mais!